E aí, Thiago, como é que tá o dia de fotógrafo? Tá massa... Aquelas perguntas assim de sim, não, né? Sim... Sim... Não... Pessoal, o pior é que eu quero fazer isso. O cara não me puxa uma conversa assim... Qual o sentido da vida, né? É... Aí eu uso, né? Aquele negócio que você tá falando, né? Quando eu vou terminar a entrevista pra sua criança...